Respeita o teu pai, menino. Já sabe que o pai tá um e fica... Pois é. O pai. O que acha? Cuidado, garoto. O que estão fazendo? Que porra é essa? A fonte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Meu Deus. Foda-se. O que ele falou da minha vagina? Que nova vagina. Que do seu demônio? Mano... Fica aí, velho. Fica aí, velho. Meu Deus. Fica aí, velho. Mano, olha isso. Não vou... Ih, não, ele parou. Caralho! Tá, isso ativou alguma coisa. Eu acho. Sim. Meu Deus do céu, velho. Eu esqueço de usar isso. Eu esqueço de usar isso. Eu acho que eles não gostam da gente. Não pertencemos a este lugar. Pois é. Aí, Joelida. A gente se vê na próxima live. Se quando eu chegar tu não tiver, beleza? Nós temos um compromisso agora. Para eles chegarem tu. Vai lá, bro. Tchau. 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 Ups. Eu sou do wojo da guerra Tchau. Poisai. Isso mais Marnella forma uma Runa Elfica. O que diz aí. Sem mim ou em mim a morte é garantida. Dentro de você sua mais pura vida. Né. Só pode ser água. Menino Uuuuh Uuuuh Ah, achei que ele ia se jogar As vozes que eu ouvi, foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo eu acho que eu vi a mamãe Isso é impossível, mas eu sei o que eu vi Atreus, chega Ele parece diferente, olha só os chifres Por que você tá falando de mim? Isso não deve ser coisa boa Foda-se O que você está acertando? A que você está acertando? muito estúpido é só ver esse bicho difícil até o normal caralho fique longe daquelas jaulas nem sei eu vou mexer nisso aqui o que é a a a a a a a Mano, eu cortei aqui Tem três? Eu só tô vendo dois Sai daqui, menino Atreus, comigo Tô indo, tô indo Ah, tá Tem que ser rápida e veloz Quer dizer Assim Ele regenerou, mano Vamos ver Um ataque compulsivo Que libera uma pequena onda vertical Pô, eu consigo dar upgrade Demônio Que vai, segura e pressione Esse aqui é melhor Vou pegar esse E esse aqui Bloquear um projétil Esse aqui é bom também, né Porra Contra-ataque também é tudo Tudo Pronto, Atreus, siga-me Siga-me, caralho Valeu Mano, você é um demônio Caralho Que bicho chato do cacete Ainda não Ai, ai, meu O pezinho tá coçando Ah, vou olhar ali dentro Ah, vou olhar ali dentro Segura-me Não, caralho Calma aí Opa Easy, easy Nossa Só falta um bagulho Pra eu pegar a fúria agora, mano Será que aquele corredor lateral Leva ao templo? Vamos descobrir Ué Tá bom, né Entendeu? Seu moleque Oxe Caralho Caralho Nem vi Mano, eu vou gastar minha fúria Não, eu vou gastar minha fúria O que? Meu Deus, velho, não para Caralho, creio A CIDADE NO BRASIL O que é isso? que a bruxa tá bem não queria que ela morresse ajudando a gente ela sabia o que estava fazendo tá bom não nada né tá tranquilo confia na mamãe e tem mais o que é que eu fiz porque eu caí aqui e olha a porta azul do tempo a gente tá chegando mas o cristal da ponte ainda tá coberto por aqui se cortarmos o suficiente a ponte deve reaparecer tá bom espere a existência certo e é verdade e aí o barulho que eu fiz é muito foda mano e o caralho e aí Beleza. Cadê ele, meu Deus? Onde ele está? Meu Deus, a pedra. Como a gente mata uma coisa de pedra? Encontre o ponto fraco. Cuidado pelo pedaço dele. Temos os arcos pra isso. Ali! Calma aí, velho. Você não tacou pedra. Cuidado! Oxi. Seu estranho. Vai, cospe. Inimigo atacando. Easy, easy. Foda-se. Ainda bem que acabou. Cuide da retaguarda. Reduzidão de ataque de elfos. Né. Né. Tempo temporário, né? Porque eu nunca mais vou encontrar esses elfos em algum momento. Um ataque giratório. Olha só. Nem dá pra ver. Reduzi o ataque de elfos. Eu só consigo botar ali? Reduzi os ataques de elfos. Pronto. Símbolo da perseverança. A perseverança. A perseverança. Você tá congelando antes. Opa. Legal. Boa. Nossa, a gente é muito foda, né? A gente é muito foda, né? Filho. O que é que eu acho dele? O que é que eu acho dele? Olha, a porta azul. Conseguimos. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. Meu. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Opa, e aí? Nossa, você matou um ancestral? Sim. Foi difícil? Sim. Você só vai me falar isso? Sim. Uma distração vai cair bem. Mano, tadinho. Pô, eu tô com o melhor já. Liberou uma onda de choque. Puts. Chance alta de ativar um benefício que concede uma barreira protetora, prevenindo dano de ataque inimigo após lançar um inimigo no ar. Hum, chance alta de ativar um benefício que concede a dádiva da força após lançar um inimigo no ar. Isso aqui é bem legal. Não tô entendendo nada, mano. A primória é para adicionar um espaço de encantamento. Ah, tá. Tá. Isso é bem legal. Isso é bem do legal. Vitalidade. Ah, pega tudo. Foda-se. É milzão só. Tá tranquilo. Milzão. Paralho. Paralho, dá para vender coisa, velho. Saí sem querer, bosta. Ah, cadê o menino? E aí, Zidane, de boa? Como você tá? Eu não consigo melhorar. Foda-se. Ah, tá. Eu peguei o meu bagulho. E aí, Zidane, eu vou tirar de boa contigo? Tô bem, tô bem. Reduz o dan... Ah, tá. Né? Né? É. Ah, eu tenho que vir por aqui mesmo. Jogão, jogão, mano. Ei, como o Sindri chegou na nossa frente? Ele e o outro azul parecem viajar rápido. Hum. Entramos. Eles são anões, o que você espera? Eles são poderosos. Mas é claro. Eles são poderosos. Vai. Essas coisas estão ligadas a quê? Quase. Nossa, tão pequenininho. Igual. Caralho, cara. Como eu consigo fazer aqui embaixo? Às vezes é mais fácil. Caralho, filhão, você é muito foda. Caralho, nunca pensei. O que achou? Nada mal. Mas também não sei. Boa. 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 o meu cristo redentor É o elfo escuro que gosta da claridade, né? Puta, que pariu. Olha essa luz que ele tira, mano. Os famosos opostos se atraem. Que demais. Que demais, que legal, que tudo. Que demais.